Olá, meus queridos amigos conectados no Cordas e Música, paz e bem a todos vocês. E exemplo como eu fiz no módulo 7 para violão, irei fazer a mesma coisa no módulo 7 para guitarra, no qual teremos uma videoaula totalmente diferente, dentro das aulas de guitarra, é claro, de tudo que nós já gravamos aí dentro dos módulos anteriores, né? Essa videoaula será muito útil para você que tem dúvida em qual modelo comprar de guitarra, se você ainda tem essa dúvida, é claro. Vai ser uma aula informativa para que você possa usar de forma mais adequada determinado modelo para estilos diferenciados, bandas diferenciadas, estudos, estilos que você queira seguir. Então, para isso, vou apresentar a vocês 6 guitarras que eu utilizo em meus trabalhos dentro do Cordas e Música e também para os meus trabalhos fora do estúdio, né? Bem, todo músico tem diversos segmentos, no caso, o guitarrista, né? Ele pode trabalhar como professor, ele pode trabalhar como compositor, arranjador. No meu caso, a necessidade de eu trabalhar com 6 guitarras se dá pelo fato de eu ser um instrutor de internet, né? Todo mundo que já me conhece há muito tempo, eu trabalhei muitos anos lá no Cifras e agora eu tenho o meu próprio projeto, né? O Cordas e Música, um projeto muito bacana. E dentro de videoaulas, como eu gosto de tocar um pouquinho de tudo, para mim é bem interessante ter diversos tipos de guitarras para ter uma videoaula interessante de um determinado artista, de um determinado estilo musical, timbre específico, que também não é muito apropriado você tocar com a mesma guitarra diversos estilos diferentes, né? Isso acaba deixando aí um segmento das aulas bem, de repente, prejudicado, né? E também, além do meu trabalho como instrutor de videoaulas na internet, eu também tenho os meus trabalhos musicais, os meus workshops, as minhas bandas. E para cada banda, eu costumo, dessas 6 aqui que já vou apresentar a vocês, às vezes eu levo 2, dependendo do repertório, né? 3 já é demais, né? É ruim para carregar, é ruim botar no carro. Enfim, então é uma videoaula bem interessante, que vai te ajudar aí, de repente, a tirar alguma dúvida em relação a qual modelo mais adequado em utilizar, certo? Bom, então eu vou apresentar aqui a vocês o xodó aqui da casa, né? Uma Ibanez, que eu já tinha mais ou menos uns 4 anos, né? Uma Ibanez modelo Prestige. Você pode acompanhar aí abaixo do vídeo todo o nome técnico dela. Uma guitarra japonesa, né? Uma guitarra excelente, ótima para se tocar rock pesado, né? Vamos assistir trechinhos de algumas gravações que eu já fiz com essa guitarra para vocês conhecerem melhor o timbre desse instrumento. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Você pode assistir a música inteira em meu canal de divulgação do meu trabalho, do meu trabalho pessoal. E quem quiser assistir a videoaula inteira dessas músicas, basta vocês acessarem o Cordas e Música, o canal no YouTube ou simplesmente a nossa plataforma oficial, o site oficial, caso a música seja restrita para os assinantes. Mas é um instrumento maravilhoso. Uma coisa que chama muito nesse instrumento, nessa câmera mais pertinho, ele ficou até um pouquinho caro de marca, você encosta a mão na guitarra, não tem jeito, já fica a marca. Mas olha a pintura dessa guitarra, né? Ela tem uma pintura muito peculiar, né? A sensação que eu tenho é que por debaixo dessa camada de verniz, parece que a gente tem uma granulação de um metal, tipo um cobrezinho, né? Esfarelado, nem se estou usando o nome correto, né? Que o Luthier Vavá me perdoe se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas é uma guitarra com uma pintura muito diferenciada, né? Quando eu estou em determinados palcos, ela muda de cor, determinada luz, né? Ela parece que fica verde, né? E tal, olha só atrás que bacana também o formato desse instrumento, ó. Muito bonito, né? Instrumento maravilhoso, né? De flow de rose, né? Ponte flutuante. Nós temos uma trava de afinação. É uma guitarra que eu utilizo uma captação demais, o modelo Steve Vai, para justamente ter aquele ganho bacana, né? Nós temos aqui dois captadores de humbuckers e um single, né? Dois tuplos e um simples. E quando se tem a trava de afinação, são guitarras ideais para dar uma alavancada e tal. Caso você queira ter aquele trêmulo exagerado, também dá para utilizar a alavanca. É uma guitarra maravilhosa para se tocar rock and roll, né? Dentro do rock, você tem os diversos estilos de rock. Rock antigo, rock clássico, né? Como Beatles, Hornstones, né? Elvis. É uma guitarra, você sabendo timbrar bem com a sua pedaleira e com o captador correto, dá para você tocar todos os tipos de rock, né? Se você quiser tocar um heavy metal, um hard rock, é a onda desse instrumento, tá? Música brasileira, dá. De vez em quando eu levo ela para tocar MPB, né? Eu toco um Claudio Zolli, né? Eu toco aí um Marina Lima, alguma coisa mais swingada, mas sempre utilizando os captadores mais graves. Caso você tenha uma guitarra desse modelo, não precisa nem ser da mesma marca, né? Mas desse formato, com essas características, você tem uma banda que toca Jota Quest, pop brasileiro, né? Uma banda que toca Stan, que dá para você utilizar também, né? Mas você tem que, veja bem, utilizar a tua percepção musical para dar uma boa timbrada, tá? Porque é um instrumento de característica aguda. Por exemplo, não é um bom instrumento para se tocar jazz, né? Não é um bom instrumento para se tocar música instrumental, tipo o Steve Ray Vaughan, né? Aquele blues clássico. Já, o timbre já não combina muito. Mas é um instrumento maravilhoso. Essa guitarra, existem vários tipos de prestígio, né? Da Ibanez, né? Mas você encontra aí entre 4 mil reais até 7 mil reais. Instrumento maravilhoso, né? Usado, você encontra aí entre 3 mil e 4 mil reais. Mas o engraçado desses instrumentos, que mesmo quando eles são usados, o pessoal nunca cai o preço. Às vezes vende até mais caro, né? Mas é a minha... Eu digo para vocês que é a minha guitarra preferida. Então, vamos ao nosso segundo instrumento. Ah, uma outra queridinha aqui da casa, que é a minha Gibson, né? Uma guitarra modelo Les Paul, né? Vocês podem ver que ela tem uma pintura muito legal, né? A famosa Gold, né? Esse modelo que vocês podem acompanhar abaixo do vídeo, né? A Les Paul LPG Studio. Uma guitarra americana. E o bacana dessa guitarra, olha só aqui atrás, né? Ela é bem mais rústica, né? Acabei sem querer machucando ela aqui. Não sei como eu consegui fazer isso. Eu sei que eu fiquei arrasado e brabo comigo mesmo. Mas é um instrumento muito, muito gostoso de se tocar, né? Na Ibanez, eu utilizo uma corda 09, tá? Nessa guitarra aqui, eu costumo utilizar 09, às vezes 08, tá? Quando você utiliza... Esse tipo de guitarra com ponte fixa, sem trava de afinação, é uma guitarra ideal para você trabalhar afinações, né? Diferenciadas, por exemplo. Quem gosta de tocar músicas com afinações de meiton abaixo, né? Igual as músicas do Doc Torcer, as músicas do... Algumas do Jimi Hendrix, né? Algumas músicas com afinações mais baixas, né? Músicas do Guns N' Roses, que basicamente todas as músicas estão em mi bemol. É um instrumento maravilhoso, que não tem aquele problema da Floyd Rose, que se você mexer na afinação, a mola vai sentir a diferença. A ponte fixa, não. O braço acaba sentindo um pouquinho. Como vocês podem ver, ó, é um instrumento com uma escala menor, né? O braço da Gibson é um pouquinho menor, por exemplo, do braço da Ibanez, né? A escala, a medida da escala é um pouquinho menor. Então, é um instrumento bom para quem tem a mão pequenininha, né? É um instrumento bacana para quem, de repente, tem um pouquinho de dificuldade de tocar em escalas muito abertas, né? Na hora de você fazer determinados exercícios ou fraseados. Antes de eu comentar mais sobre ela, vamos assistir alguns trechinhos de execuções de algumas músicas com esse instrumento para vocês perceberem melhor o timbre dele. Vamos lá! 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 Música Música Então como vocês viram, eu executei duas músicas bem interessantes, uma do Steve Wonder e a outra do Eagles. Quem quiser assistir a música inteira, basta clicar aqui no link abaixo do vídeo e também tem vídeo aula dessas duas músicas no Cordas e Música, ok? Bem, na música do Steve Wonder eu utilizo uma distorção bem encorpada com um som limpo, bem swingado. Esse tipo de guitarra é ótimo para trabalhar as duas situações, né? Por exemplo, o Gary Moore que toca blues, blues maravilhoso, né? A gente percebe na hora das distorções, uma distorção bem pesada, até um pouco incomum dentro do estilo do blues, né? E é uma guitarra boa para se tocar blues, né? E também para quem gosta de tocar uma disco music, uma música dos anos 70, dependendo do captador que você está utilizando, tá? E o timbre no seu âmbito e da sua pedaleira também é um ótimo instrumento para se tocar, né? Podem ver que na Rótel Califórnia eu trabalho vários times de guitarra, inclusive alguns simulando duas guitarras ao mesmo tempo e com esse instrumento ficou maravilhoso, né? Agora uma característica dessa guitarra são os captadores sem mordanca, né? Então, quando eu comprei essa guitarra ela já veio com uma captação própria da Gibson, né? Mas no momento que eu toquei eu achei que faltava alguma coisa, né? Achei que faltava alguma coisa a mais, né? Então eu resolvi modificar essas captações, né? Nós temos até, inclusive, a videoaula do Lutieva vai ensinando a trocar os captadores de uma Les Paul no qual a gente tem aqui a presença de dois sem mordanca, né? Que lembra muito o timbre dos Leste, que é um dos guitarristas que eu mais gosto, né? Agora é uma guitarra que não tem aquele captador do meio, por isso a gente tem basicamente só três posições, né? Uma posição da chave seletora eu uso só o captador da ponte, né? Ou meia bobina dos dois e depois só o captador do braço, né? É um instrumento que não é muito caro, pelo menos esse modelo aqui, tá? Como vocês podem ver, olha o modelozinho ali, L, P, J, né? Essa guitarra aqui, ela novinha, ela custa em torno de 4 mil a 6 mil reais, tá? É porque todo mundo sabe que Gibson é um instrumento muito, muito caro, né? Eu já vi Gibson de 40 mil reais, já vi Gibson preço de um carro zero, né? Principalmente aquelas séries especiais, né? Mas aquela Gibson que chama a atenção, todo mundo quer ter de 15 mil pra lá, né? Mas é um instrumento com um acabamento mais simples, tá? Mas não fica atrás dos outros não, hein? Eu aconselho a você que de repente não tem aquela grana pra investir, não tem 10 mil reais na sua conta bancária sobrando, mas o seu sonho é ter uma Gibson, um Les Paul, né? Esse modelo tá de ótimo tamanho, porque não é muito caro, né? Custa uma graninha aí, uns 4 a 5 mil reais, mas é bem mais fácil você comprar um instrumento de 4 a 5 mil reais do que um instrumento de 15 mil reais, tá? Pra quem curte aí um hard rock dos anos 80, esse instrumento é muito, muito, mas muito bom, certo? Então vamos à apresentação de mais um instrumento aí bacana, que eu acho uma das guitarras mais versáteis que existe aí no mercado, né? Que é a famosa Stratocaster, né? Esse modelo aqui da Fender, né? Uma guitarra americana e uma guitarra deliciosa de se tocar, um dos melhores instrumentos que eu tenho aqui no estúdio. Antes de eu falar sobre as especificações desse instrumento, vamos assistir trechinhos de videoaulas aí de músicas pra vocês conhecerem melhor o som dela, vamos lá, porque é mais fácil, né? A gente tá com uma captação adequada pro momento, pedaleira, enfim, vamos conhecer o som desse instrumento. Música 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 Então como vocês puderam ver, é basicamente um instrumento bom pra se tocar ou com um som limpo, até mesmo com uma boa distorção, mas o instrumento de um som mais característico, mais encorpado, né? O bacana da Fender é aquele som estaladinho da madeira, existem vários tipos de Fender, tem a Fender com o braço mais escurecido, com a escala preta, tem essa com a escala branca, o som muda, tá, pessoal? Tem Fender com captador duplo, tem Fender com captador simples como esse, né? Essa guitarra aqui, praticamente de todas que eu tenho, é a única que eu não mexi em nada, tá? O encordoamento, eu coloquei um encordoamento mais pesado, 010, o ideal pra se tocar aí músicas com esse timbre mais encorpado, tá? Pra quem gosta de tocar um blues, um hard rock leve, um instrumento maravilhoso, maravilhoso, né? Mas não é um instrumento muito bom pra se tocar heavy metal, tá? Se de repente você gosta de tirar aqueles harmônicos artificiais, né, agressivos, né? Essa guitarra até dá pra fazer, mas você tem que botar uma distorção muito forte, por causa do sistema elétrico, né, da parte elétrica desse instrumento, é muito comum ela ter pequenos ruídos, né? Ela tem que estar bem blindada, bem isolada aqui na parte elétrica, né? Ou simplesmente, tá? Já vou mostrar pra vocês um outro modelo de estato que eu tenho, você pode colocar um captador mais potente aqui na ponte, né? A gente tem aqui também uma alavanca de trêmulo, só que não é ponte flutuante, né? Pra quem conhece esse modelo de guitarra, sabe que é uma ponte apoiada na madeira, no corpo do instrumento. Você tem como afrouxar as cordas, mas não tem como você fazer o movimento inverso ali, como a gente faz na Ibani, né? Mas é um instrumento perfeito pra quem gosta de tocar da straight, pra quem gosta de tocar Pink Floyd, blues, né? Alguma coisa do Calcline. E se de repente você não tem uma semiacústica, que são instrumentos caríssimos, né? A guitarra Stratocaster, se você modificar aqui no timbre ideal, com a captação e também com o seu âmplio ou pedaleira, você consegue tocar temas de jazz maravilhosos aí com timbres perfeitos, tá? Então, essa foi aí a nossa queridinha aqui do estúdio, a Fender Stratocaster, que os professores adoram, né? O pessoal da guitarra quando vem pra cá adora pegar essa guitarra aqui. Bom, aqui a gente tem uma guitarra antiga, pra quem já me conhece lá do Cifras, né? Muitos anos atrás. Muitos anos atrás.